O presidente quer que tu se aposente aos 80 De um subemprego, pois educação é sem qualidade Mas relaxa, a verba da saúde foi roubada Então nós morre muito antes de alcançar essa idade Tem buracos na rua da minha cidade Que te encerra Por isso eu vou chegando pra pegar essa visão E eu falo aqui, meu mano, tu é muito padrão Tu é Tainá, eu chego na sessão Tu falou que na Bahia do cemitério é pra jogar rosa no teu cachorro É desse jeito, tu sabe o vagabundo que é que eu tenho um conceito Quando eu rima tu é um caralho, eu já chego no capricho E eu venci que é de verdade, tu vai precisar usar seus lixos Por isso que eu já chego, meu parceiro, o tronco, não Pé causa, agora eu te mato fazendo a revolução A habilidade, mano, a tu fica fudida Você dá que girada na tua barriga, o que engole é o ombigo Mas tá falando, mano, gordo pra cacete E quebrou o shape do skate Não quebrou o shape do skate, a rima sempre basa O skate a gente pulou e aterrizou na sua cara Eu vim sem camisa, eu meto praza Você vem pra batalha de lino e deixa o sábio em casa Fica atabolado, se eu rimei essa função E agora eu vou fazer a improvisação Eu sou capeta, tá ligado, cê me quer Então fica acordado que minha mente eu vou puxar teu pé Porque eu vou ser a mulher que eu te gasto na sessão Tu fez falar pra minha defesa, eu te confio O bagulho fica louco e eu vou lá na igreja Mas antes da garrafa, tu vão abrir minha cerveja Pô, meu irmão, eu entendo, não me escondo Orelha, pronto, vinha aparecendo, entendo em nome Que disse que eu chego e me improviso Eu sou ativo, que te bato, que é o inferno e o maldito Não faz o imprevisto, tá ligado, tem que me quer E tem só batalha pra tentar pegar a mulher Mas aí fica tranquilo, tô cheio no dialeto Eu comemora que perdeu, eu até me sinto reto Fica com o bagulho, meu irmão, fica essa vergonha Deixa eu chegar no outro mano, tá maconha, tá ligado Eu chego e vou fumar maconha, dar um praga até no cigarro Tu me dá um praga no freestyle e por isso que eu faço Ó, 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 já começo agora, nesse primeiro round MC que é de verdade e não vai tremer pra fraude Agora eu vou te botar em cima do caixão Sabe por que que eu levo o clima? Além de botar você no caixão ainda, vou mijar em cima Presta atenção que isso é improvisação Você sempre é e é o sequela O rima é em decora e é chapota na favela Por isso que eu já chego, meu parceiro Por isso que eu vou fazer o verso porque eu sou cristaleiro Tá ligado, eu farei de famena, tô esquisito E o seu final é sendo, ele é de gol de talarimbo Por isso que eu chego, não entendi a mensagem Vou te ensinar, eu quero fazer o rap de verdade Tá ligado, eu chego na sintonia É batalha de sangue, tu vai ter hemorragia Tu me dá um praga, meu parceiro Eu vou chegar no verso que aqui é mais cabelo Por que você é fraco, tá ligado, o sapatinho Treina, treina, sonha, sonha e nunca vai ganhar de mim Você quer me gastar essa atitude, MC fraco, só se defende atrás de Facebook Porra, você tá ligado na levada Agora vira homem, cadê moral, vem falar na minha cara Porra, você tá ligado, seu merda, sem argumento Tá falando que ele tá nervoso, já tá com a perna tremendo, porra Vou dar uns papo, meu parceiro Chega a visão Minha terra tá tremendo e eu chego a rima é rara Tá tremendo, se de botões dar um chute, mata a cara Por isso que eu chego, meu bloco no microfone Ao contrário de você, eu sou sujeito homem Todo cabelo achia, mas aqui não é incrível MC de verdade não se baixa no seu nível Por isso que eu vou chegando sempre na resposta E fala na tua cara que aqui eu sou um bosta Facebook é o proceder, eu tô aqui na sua cara E vai fazer o quê? Tá ligado, mano, que vai me dar pelo saco Queria essa batalha, na moral, tá de manhã Agora eu percebi, eu sei que o bode é meu fó Por isso que tá ligado, meu parceiro tá na jaula Se você quiser, marca que eu te dou uma aula Meu amor, tá ligado que aqui eu te escolhi Se você perdeu, eu me manda aqui pro Meca Basso Aí eu fico louco no instrumental Se não peço, eu vou perder, ué, já tá rebelando na final Agora eu vou rimar, é, sem perder as tia Na moral, então, deixa eu te falar Por quê? O que eu mando aqui é sempre poesia E eu sou do Cintanon que cheguei pra te aposentar aí Na moral, isso é bom Não tem calor, eu te aposentaria Mas sua carreira não começou Eu colo na primeira cidade Que eu chego aqui nesse baile E eu vou te dando a aula, meu mano Chapado de meu baile Você não tem isso E eu te espicho, o seu corpo vai com a velória Vou jogar no caminhão do lixo Por quê? Aqui, meu mano, na moral, eu procedei Esqueci do estado, quem vai lembrar é de você Você é invicto? Aqui tá tronculão Então eu cheguei hoje pra poder tirar o seu cinturão Por quê, meu mano, na moral, tu não cresce seu pensamento Você só cresce puxado Por isso que eu já chego Por isso, meu parceiro, agora eu chego na edição de descarrego Eu faço cara feia porque eu chego desanima Tem vocação do mal e eu sou invocação de rima Por isso entende agora essa composição Por quê? Depois da batalha eu já encomendo seu caixão Tá dando um sorriso, pode crer Aproveita o seu último sorriso, meu mano, antes de morrer Tá MC fraco, eu vou te falar Desculpa, mano, não precisa se mutilar Essa ideia não adianta nem chorar Por quê você é fraco e hoje também veio pra apanhar Tá ligado? No proceder Eu ia apanhar, não vem MC aqui pra bater Deu de caramba, deixando só nessa função E eu decapitou a cabeça desses dois Nascimento Eu falando, meu mano, eu sou sorrindo Como MC, você é um ótimo dançarino Então não adianta, na moral Os cara é tão fraco, não tem o verso original Tá ligado? E o bagulho fica louco, eu chego aqui no improvisado Eu vou fazer o outro Staric aqui surpreende Eu vou MC fraco e depois mando o break dance Aí, eu é que você não tem nem opção, boto na folha É que contra mim você não tem escolha Essa aqui é a ideia, é poesia elevada Você é fraco, vocês dançam o cuzão e voltam pra casa Aí, tá preocupado com as consciências de quem cedeu Esquece do cara, é MC, pode fazer o seu Vai ligar do modo grande, chega a Ribeirala E aqui vai embora, eu vou pra casa e com a vitória Boa noite, eu vou pra casa e com a vitória